Tá Na Cara Que Acabou Maquiando, disfarçando toda a solidão De aparecer eu não quero mais viver Você espera de mim, eu de você E as diferenças continuam A verdade acordou meu coração Veio à tona toda a sua indecisão Com certeza a culpa é sua Viva a sua vida, tente encontrar Outra de outra maneira de amar Vai tentar me convencer, passa outra hora Já tá decidido, eu tô caindo fora Não vou mais trocar amor por solidão Eu preciso aprender a dizer não Se preciso vou buscar fazer na rua Não se esqueça que a culpa é toda sua E a parceria eu não quero mais viver Você espera de mim, eu de você E as diferenças continuam A verdade acordou meu coração Veio à tona toda a sua indecisão Com certeza a culpa é sua Viva a sua vida, tente encontrar Outra de outra maneira de amar Vai tentar me convencer, passou outra hora Já tá decidido, eu tô caindo fora Não vou mais trocar amor por solidão Eu preciso aprender a dizer não Se preciso vou buscar fazer na rua Não se esqueça que a culpa é toda sua Só tá decidido, eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E seguindo pro横 Eu tô caindo fora